E aí família, quem fala aqui é José, hashtag Zibro, beleza? Pessoal, estamos trazendo aqui o penúltimo vídeo aqui do nosso violão de Kumaru, beleza pessoal? É o seguinte, como vocês já podem ver, está com escala já, cavalete, eu já apliquei já um demônio de seladora nele já Eu vou aplicar outra demônio de seladora nele todinha, para mim depois fazer o verniz, colocar os trastes, a rosetazinha E pôr as cordas para a gente fazer aí o teste final, beleza? Pessoal, não esquece não pessoal, vão lá, vocês vão lá, se inscreve aí no canal, comenta, deixa lá aquele like, beleza? No próximo vídeo também eu vou estar deixando um salve aí para os nossos amigos aí que estão comentando os vídeos aí Que estão visualizando, beleza? Que se inscreveram, tranquilo? E pessoal, eu vou repetir de novo, se você tem uma plataforma de construção, de violão Se você faz pandeiro, se você faz recorde, bateria, violão, ukulele, o que você faz violão de caixa, de papelão, de ferro, de lata, qualquer coisa, beleza? Se você é dessa área, chega junto com a gente aí, vamos somar junto, beleza? Beleza? Nós também para somar, você me ajuda e eu ajudo e nós vamos crescendo junto aí, beleza pessoal? É pessoal, é como eu falei, está aqui o quinto vídeo, a quinta parte, não é isso editor? Isso, pronto, a sexta parte, desculpa pessoal, a sexta parte do vídeo, vai ser essa daqui E a sétima parte, como eu falei, vai ser verniz, mosaico ou roseta, não sei como é que você conhece Traste e teste, beleza pessoal? E é isso aí pessoal, vamos lá, dá aquela força lá, vamos somar junto, beleza? E bora pro vídeo Pessoal, eu estou trazendo aqui a continuação do nosso violão caseiro Dessa vez nós vamos estar fazendo aqui a colagem da escala Deixa eu explicar uma coisa pra vocês Eu vou utilizar um pouco de serragem, porque como ela estava muito fina, ficou esses defeitos embaixo Aí eu vou usar a serragem, com o pó dessa cola Aliás, essa cola, com o pózinho de serragem, beleza? Nós vamos estar passando aqui, ó E aplicando aqui, fazendo a colagem dela, beleza pessoal? Mais uma dúvida aí pessoal Tem pessoas pedindo pra mim fazer como é feito os cortes dos slots O traste, né? Como você conhece aí E eu vou estar fazendo um vídeo Em outra escala, beleza? Não nessa, mas em outra escala Pra poder estar tirando as dúvidas aí dos irmãos aí, beleza? Eu vou só preparar aqui a cola pessoal Com o pó de madeira, só um minutinho, viu? Pronto, sumir, tá aqui o pó da madeira, ó É o pózinho do cumarul, viu pessoal? Sempre importante deixar isso bem claro Tem que ser utilizado o pó da madeira que você está fazendo o instrumento, beleza? Pra não ficar uma cor diferente Vou colocar uma colazinha aqui agora Uma mexida assim pessoal Pronto pessoal, tá aqui, ó O pózinho da madeira já bem molinha No ponto que a gente está ficando aqui É a parte da escala Tá com o dedo todo calabriado Mas é assim mesmo, faz parte Já botei aqui já os bichinhos já pessoal Pra não estar sujando aí o nosso instrumento Vou dar uma lixadazinha aqui Aliás, vou dar uma arranhada Porque eu passei o selador Aí vai querer insolar, beleza? Pessoal, vou aplicar uma colazinha agora em cima Só um pouquinho aqui pessoal Pra ajudar a dar aderência Melhor dizer, vai ajudar O pó da madeira Colar melhor nela também Pessoal, pessoal É o seguinte Eu gastei cola nessa parte Dá pra não ter colado Cinco escala dessas Mas tem um porém Eu gastei porque Eu quero ver como é que vai ficar Essa escala Com esse efeitozinho aqui, ó Que eu achei muito bonito, beleza? E pra mim vai valer a pena O gasto da cola, beleza? Quero ver como é que vai ficar Então a quantidade de cola que eu vou gastar Não vai interessar muito Mas eu vou aplicar aqui, pessoal Ó Pronto, pessoal Agora, vou colocar ela aqui Pra ter uma medida assim Daqui joga, né? Que ela vai ficar, ó Bora, pessoal Vamos colocar a régua Tô aqui com um pedacinho de madeira, pessoal Que eu tô utilizando Em cima dela, sabe? Pra não poder dar Da altura Dessa parte com essa Beleza? Isso aqui é bastante importante, pessoal Sempre utilizar Essa réguazinha como bitola Pronto, pessoal Já coloquei os grampos já Deixei na posição correta aqui Aqui E aqui na parte da boca do velão também Já ficou tudo já no seu devido lugar Tô tirando aqui o excesso, pessoal Pra ficar mais fácil da gente tá limpando Beleza? É isso aí, pessoal Em seguida aí Vamos tá fazendo a colagem aqui do cavalete Beleza? Aí eu trago pra vocês verem a continuação Olha, pessoal Fica com Deus aí E até logo Pronto, pessoal Já tirando aqui já os grampos aqui da colagem da escala Beleza? Já fiz já os detalhes em já Esse Esse resto aqui Tá aqui só por enquanto Por quê? Porque essa aqui eu vou usar pra poder fazer a medida De osso Pra osso, beleza? Pessoal Eu não fiz cálculo Porque eu tô pegando as medidas Com violão de geógio É um violão que eu tenho bastante bom É Daquilo aqui, ó Esse aqui é o meu de geógio Eu vou dar aqui uma dica pra vocês que Se vocês quiserem fazer uma escala Pra ficar com som bom Pra vocês colocarem em qualquer Qualquer violão Beleza? Vou dar aqui a dica pra vocês Eu tenho uma régua Vocês podem ter Podem ter aí Um pedaço de caiba sendo reto, beleza? Você pega aqui o lápis Só um minuto Pronto, pessoal Eu vou usar aqui essa régua, beleza? Eu vou pegar aqui as medidas O que são as medidas da escala? Não é somente Daqui pra cá, não Beleza? As medidas é pegar daqui Pra cá Que é osso Até o osso da escala E é de toque É de toque Cavalete, beleza? O que acontece? Você vai zerar aqui, ó Ó Zera aqui Bota bem no centro da escala A réguazinha aqui Você zera ela bem aqui, ó Aí você vem aqui E dá dois pontinhos Na parte do osso, ó Ó E do outro lado Do mesmo jeito Beleza? Aí, pessoal Você vai aqui no seu instrumento, ó Já coloquei aqui O ossozinho, né? Ó Aí eu vou zerar ela aqui, ó Ó Eu vou zerar ela bem aqui E aqui eu tenho o meu cavalete, ó Ó Deixa eu botar aqui em cima aqui Vem na pontinha dele aqui Pera aí, pessoal Bora fazer diferente Eu vou fazer o contrário Eu vou colocar aqui E vou dar os dois pontos, ó Tá vendo, ó Dois pontos aqui Do outro lado No centro da escala E aqui, ó Aqui tá zerado, beleza? Ó Tá zerado No osso do 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 cavalejo Beleza? E agora vamos aqui pro outro violão Como é que eu fiz, ó Ó Estorci os dois pontinhos, ó No osso aqui E aqui Eu vou distorcer Igual tá no outro violão, ó O ossozinho aqui, ó Ó Beleza? Estorce com o osso Aí você utiliza um grampo Se você não tiver grampo aí Você arruma uma cordazinha E fixa essa bicha aqui Ou com uma liga Alguma coisa desse tipo Beleza? Ó Aqui continua zerado Você confere direitinho Zero aqui E aqui zerou Mesmo jeito Pronto Aqui já tá do jeito que eu quero fazer pra mim colar Beleza? Eu vou colocar um pedacinho de 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 Venha aí embaixo da régua Pra não tá machucando o nosso instrumento Beleza? Tá aqui, ó Agora, pessoal Eu vou lixar aqui um pedacinho Aperta a palma só um minutinho, pessoal Pra gente tirar aqui uma dúvida Pronto Pronto, pessoal Tá aqui a escala Fazer a raspagem aqui, ó Beleza? Você sempre raspa Pra que a seladora não venha isolar A colagem Aqui já tá bem lisinho já, pessoal Todo nivelado Nós agora vamos passar cola Pra gente tá fazendo aqui a colagem Um pouquinho de cola mesmo, pessoal Já tá com a proteçãozinha verde Pra evitar que passe pro outro lado Passa um pouquinho aqui também, pessoal E aí, pessoal A gente coloca ela aqui Na medida Eu fiz os buraquinhos Pra mim poder colocar os parafusos Não pra que eu venha apertar com os parafusos, entendeu? Só pra mim poder ter uma fixação No centro do instrumento, beleza? No centro Porque a valente não se mexer Quando eu colocava meus grampos E a madeira maciça A madeira maciça Ela não rasga Entendeu? Você vai ver Que só no parafuso Já vai subir um pouquinho a cola Ó Aí quando eu botar os grampos aqui Pronto, correu Pronto Agora ele não vai correr, ó Nem pro um lado Nem pro outro Aí, ó Eu vou tirar a régua Que ele já tá no canto já dele Beleza? Ele não vai mais fugir mais Que tá com os parafusos E agora é só colocar os grampos Aperta ele aqui agora, pessoal Colocar o outro Aí, pessoal Já começou a sair já a cola Já, ó Eles botar a cola nele todinho É só aguardar aí Aguardar em média aí Cinco horas pra seis horas Se tem uma parte mais delicada Pra gente aguardar mais um tempinho Beleza? Ó A cola saindo, ó Aperta gradualmente Com cuidado Pra que não venha A donificar o leque harmônico Pronto, pessoal É só aguardar aí Tempo aí De O básico aí De Cinco horas Eu vou tirar logo aqui O excesso logo Pra que não venha Pra querer pregar na fita Pronto, pessoal Beleza? É isso aí, pessoal Ó Não esquece Se inscreve lá Deixa lá o like E ativa as notificações Pra você receber o próximo vídeo aí Beleza? Fica com Deus aí, pessoal E até O próximo vídeo Tchau